Cabelinho Dom Lack, MD Dentro da BMW, sentiu do Rio Sul Vendedor obriga pra me atender A gerente da loja pediu até meu número Só porque me viu passando um dia lá na novela Me tratando bem, sua comissão pode até aumentar Ela traz até champanhe pra nossa tropa degustar Me desculpa, só o uísque agrada o meu paladar No meu peito, Lacoste, Jacaré pra te morder Guarda-roupa, vira um pantano, seu paro pra gastar Só tenho que agradecer, por tudo que eu posso ter Foda-se, chegou minha hora, agora eu vou marolar Cabelinho Dom Lack, MD Dentro da BMW, sentiu do Rio Sul Vendedor obriga pra me atender A gerente da loja pediu até meu número Caiu o dot, gasta um malote no meio do shopping que é mais divertido Chego na Lacoste, atendente me vê, diz que eu sou seu cliente, favorita Efetua, troca peixe por crocudila, carteira de cura igual banco de carro automático Eu tiro na esquerda a bolsa, esse automático é o estilo de vida que eu vi Olho o jacaré, vou caçar na minha bolsa Em jaula, tô triplicando uma loja Esses animais capturar Tenho fauna pra brincar Onza peixe é linguarar A minha serva, ela quer se aventurar Cabelinho Dom Lack, MD Dentro da BMW, sentiu do Rio Sul Vendedor obriga pra me atender A gerente da loja pediu até meu número